As diarreias são consideradas uma das doenças que mais impactam no desenvolvimento de bezerros. Os sintomas clínicos são evidentes, o aspecto das fezes muda totalmente. Isso traz muito prejuízo para o desempenho desses animais, tanto em crescimento quanto ganho de peso. A fazenda Inhumas, em Quirinópolis, Goiás, trabalha com ciclo completo da raça Nelore. A ronda é feita com frequência para identificar o quanto antes a presença de diarreia. É grande o problema aqui, nós temos problemas nas outras fazendas também, problemas com diarreia, mas com os tratamentos, com a parceria da Ourofino, nós estamos resolvendo esse problema. A Ourofino Saúde Animal tem um protocolo de tratamento completo para a diarreia. De entrada, principalmente, é utilizado três produtos, que é o corta-curso, que é o antibiótico, o Deslan, que é um anti-inflamatório e um anti-pirético também, e junto com o repositor de flora, que é o Biobac. E para agregar isso aí, a gente tem o Forte Mil, que ele é utilizado quando há desidratação do animal. As soluções e a assistência técnica da Ourofino a campo têm ajudado a minimizar os impactos da doença. A gente já é cliente, eu já estou há 10 anos na empresa, a gente já é cliente há uns de 8 a 9 anos. A gente já é cliente da Ourofino. E sempre quando eu tinha dúvida, eu ainda não tinha conhecido o Vinicius, eu ligava no 0800 da empresa, tirava alguma dúvida com os técnicos lá, né? E sempre me ajudaram aqui. O João Batista, ele é um cara que é muito técnico, ele observa bem os sintomas clínicos dos animais. Qualquer dúvida que ele tem, ele entra em contato com a gente. E assim, para a gente a fazenda é muito importante. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma